O que é mais gostoso? Um petit gâteau ou um alface? Alface nem faz bem, cara. Hoje os romanos usavam alface como uma substância broxante. Mentira. Era. Os romanos usavam alface, semente de alface, pra colocar em chás calmantes. E davam aquilo pro cara que tinha uma potência sexual que era muito viril. Então toma aqui alface pra se acalmar. Pra você ficar mais tranquilo. E hoje todo mundo come alface o dia inteiro. O Bruno fica indignado.